Hey tropa! Rookisho na área! Beleza? Espero que esteja tudo bem com vocês, meus amigos! E no vídeo de hoje eu vou ensinar o glitch de como criar carros mod aqui no GTA V Online. Então galerinha, se você gosta desse tipo de conteúdo, já explode o botão do like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Beleza? Tá sem grana para comprar aquela propriedade ou adquirir aquele carro que você tanto gosta no GTA V Online? Entre em contato com a Biamod no link que tá na descrição e faça agora mesmo seu up de contas ou adquira uma conta 100% upada para você desfrutar do melhor do GTA V Online. Adquire agora! Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer o glitch de criar carros mod que tá funcionando aqui no GTA V Online, tá? Então primeiramente galera, vou mostrar para vocês os requisitos aqui para a gente estar criando aí os nossos carros mod, tá? Você vai vir aqui na Floreclosure Maze Bank e você vai precisar de ter a oficina Tune, tá galera? Pode ser qualquer oficina Tune e você vai precisar de ter um bunker, pode ser qualquer bunker, tá galera? Então ó, oficina Tune e bunker são os requisitos para você fazer o glitch de criar carros mod aqui no GTA V Online, tá? Primeiro passo galera, deixa eu só cancelar essa ligação aqui, você vai abrir o menu de interação, vai deixar sua restauração no bunker, tá galera? Você tem que iniciar a sessão estando no bunker, tá? Você troca lá para o bunker e vem aqui e troca o traje para forçar o save, tá galera? Vai carregar a bolinha laranja ali embaixo ali, ó Carregou a bolinha laranja você vai fazer o seguinte, vai apertar Start GT Online e vai no modo criador, tá? Chegando no modo criador, você vai criar uma nova sessão por convite para você estar fazendo o glitch aí, né? Você vai fazer isso para você restaurar, né? Aqui no bunker Como eu já fiz isso galera, então eu já fiz isso aqui para adiantar o nosso lado, tá? Fui no modo criador, voltei e já restaurei no meu bunker Agora é só você ir até a sua oficina Tune, tá galera? Você renasce no seu bunker e vai lá para a sua oficina Tune Para você estar dando continuidade aí no passo a passo do glitch, tá? Você pode ir de qualquer jeito, pode ir com veículo de NPC, veículo seu, tá? Teletransporte, eu vou chamar a minha Opresso MK2 E vou me deslocar aí até a minha oficina Tune Para a gente estar dando continuidade aí com o nosso glitch, beleza? Bom pessoal, cheguei aqui na minha oficina Tune, tá? Então eu vou estar entrando nela para estar criando aí um carro moda de bem rápido e fácil Galera, esse glitch está muito fácil Então corre lá e faça os seus carros moda aí Para você estar colocando na sua garagem e aumentando a sua coleção, tá? Aqui galera, a gente vai precisar de ter um veículo, né? Ou mais de serviço de cliente, tá galera? Então pode ser qualquer veículo de serviço de cliente, tá? No momento só está funcionando aí com os veículos de cliente, tá? E você precisa ter um carro moda de na sua garagem Ou um veículo que você cria lá na Bênis, tá galera? Um veículo da Bênis que você vai colocar a roda Bênis nele Você não precisa ter um veículo mod, tá? Você só precisa ter um veículo da Bênis que você vai criar o carro mod com esse veículo da Bênis, tá galera? Então vamos lá, eu vou pegar esse veículo aqui que é um veículo da Bênis, tá? Ele não é um carro moda de... Ele é um carro da Bênis e vou estar passando a tunagem dele para o carro do cliente, tá? Então a gente vai entrar aqui no nosso veículo Vai dar seta para a direita para ele ir para a oficina aqui, galera Então vamos esperar ele carregar aqui, tá? Lembrando, esse carro aqui não é um carro moda, ele é um carro Bênis, tá? Você cria na Bênis para criar um carro moda através dele, beleza? Então chegou aqui galera, você não vai mexer em nada Você vai simplesmente sair da oficina Vamos esperar o carro sair, né? Cortar essa animação, beleza? Agora você vai até o veículo do cliente que você quer passar a tunagem, né? Até o veículo que você quer que receba a tunagem daquele carro lá da Bênis Você vai ficar parado em frente dele e tem que estar com esse alerta aqui Você vai apertar Start, GT Online, Serviços Jogar serviços, Criados pela Rockstar, Missões E vai iniciar um serviço titânico Então vamos esperar aí, ele vai ser jogado para as nuvens aí E vai carregar a tela de lobby da missão, galera Olha só, vamos esperar carregar aí Vou estar mostrando para vocês como você vai estar criando esse carro moda de agora, galera É muito fácil Vamos esperar carregar, ó, vai cair lá dentro da oficina Olha só, repare no fundo, tá vendo, galera? Você vai apertar o B ou bolinha Vai ficar apertando seta para a direita, seta para a direita, seta para a direita E vai confirmar para sair Olha só, galera Passou toda a tunagem Ele pegou até uma estampa aqui, né? Que deve ser referente aí a estampa que eu estou usando lá E está criado o nosso veículo mod, galera Agora você vai ter que comprar esse veículo E botar ele na sua garagem para ele ser seu Então, ó, vou gastar essa grana aqui Vou mandar entregar lá na garagem da agência E voltar indo lá mostrando para vocês agora que a gente já tem um novo veículo moda de na nossa garagem Muito rápido, muito fácil, galera Então, você sempre que vender um veículo de cliente vai estar chegando novos veículos E você pode estar aí criando carros moda de na sua conta aí, né, galera? Com todos os veículos de cliente que chegar para vocês aí, tá? Então, vou estar chamando o meu aqui para mostrar para vocês como é que ficou ele limpinho, arrumadinho Porque ele fica meio zoado quando está na oficina, né? Ele fica bem sujo Então, vou chamar aqui o veículo mod que eu criei Vou esperar ele aparecer no minimapa ali, ó Peça atenção que ele vai aparecer ali Cadê o carro, galera? Chegou, galera Olha só o nosso carro mod ali Olha aí, essa caminhonete mod adicionada à nossa coleção de carros mod Aí, galera Ficou bem da hora, né? Um carro mod total personalizado aí Muito rápido e muito fácil de você criar aí Você pode fazer na sessão pessoal de convite Você não precisa dar ajuda de ninguém Você só vai precisar de ter aí os requisitos, né? Que é a oficina Tani e o Banker, galera Muito fácil esse glitch, tá? Para você estar aí criando seus carros moda de ir aumentando a sua coleção Bom, pessoal Vou ficando por aqui Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês aí tenham gostado do vídeo E se você gostou do vídeo Já sabe, né, tropa? Já Explode o botão do like Se inscreve no canal E ative o sininho das notificações Para não perder nenhum vídeo Um forte abraço do Rukishu Valeu, tropa!